Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do 6º ano. Na aula de hoje veremos sobre o clima, tempo e clima, os ventos, constantes, periódicos, a chuva e as massas de ar e o clima. O clima. Por causa da inclinação do eixo imaginário no qual a Terra gira em rotação, ou seja, a Terra gira em torno de si mesmo, e por causa da incidência dos raios solares sobre o planeta, a superfície terrestre está dividida em cinco regiões diferentemente aquecidas. Temos a zona polar, ou glacia elástica, lá no extremo norte do planeta, a zona temperada do norte, que pega a maior parte do hemisfério norte, a zona tropical, que pega uma parte do hemisfério norte, uma parte do hemisfério sul, e a maior parte do Brasil, a zona temperada do sul, que pega uma maior parte do hemisfério sul, que é a partir ali do sul do Brasil, e por fim a zona polar, ou glacial antártica, que é o extremo sul do planeta Terra. Tempo e clima. O tempo é o estado do ar, ou da atmosfera, num dado momento. Ele depende principalmente de fatores como a temperatura, a pressão atmosférica e os ventos, a umidade atmosférica e as chuvas. A sucessão dos estados de tempo durante o ano numa região é o que chamamos de clima. Então, temos ali a temperatura, que pega a atitude, a longitude, entre outros, as chuvas, que é composta por umidade, temperatura, ventos, pressão, umidade, latitude, continentalidade, ventos, pressão, altitude e latitude, e a pressão, que é a altitude, a temperatura e latitude, e todos esses formam o clima. Agora vamos ver sobre os ventos. Os principais tipos de ventos são os constantes, que é a liso e o contraliso, os periódicos, que é a brisa e a monção, as variáveis ou irregulares e os locais. Então, vamos saber melhor sobre os constantes. O vento alísio é o movimento constante ou regular de ar úmido dos trópicos para o Equador, em baixas altitudes, provocando chuvas e calmarias ao longo da zona equatorial. O contraliso é o vento que retorna em altas atitudes e seco. Já os periódicos têm como vento o tipo de brisa, o vento mais calmo, que é o ar que se movimenta nos litorais, em certas horas, entre o continente e o mar. A direção da brisa ao anoitecer, da terra para o mar, ao amanhecer, do mar para a terra. O vento do tipo monção é o ar que se movimenta entre o continente asiático, no hemisfério norte e no Oceano Índico, que é no hemisfério sul, durante as estações de inverno e verão. E a monção na Ásia? Agora veremos sobre a chuva. Os principais tipos de regime pluviométrico, isto é, a maneira como se distribuem as chuvas durante o ano, são o equatorial e tropical. Os de monções e o mediterrâneo, o desértico e de latitudes médias e altas. O regime equatorial, o regime de monções e o regime desértico. Então veremos agora sobre a massa de ar e o clima. A massa de ar é uma porção de ar com características próprias de umidade e temperatura. E nas regiões equatoriais e tropicais, dominam as massas de ar quente. Nas regiões polares, dominam a de massa de ar frio. Aqui no Brasil, o domínio de ar são de massa de ar quente. Porque o Brasil está na zona tropical, pelo menos a maior parte do Brasil. Essas massas de ar se movimentam numa série de avanços e recursos, determinando o estado do tempo e o tipo de clima por onde passam. Conclusão. Temos o clima, o tempo e o clima, né? Concluímos que todas as características, pressão, temperatura, umidade e chuva, compõem o clima, os ventos, que podem ser constantes e periódicos, a chuva e as massas de ar e o clima. Essas são as nossas referências. Espero que você tenha gostado e aprendido da nossa aula de hoje e até a próxima!